De volta aqui para São Paulo e para falar de carnaval, o pré-carnaval, a pré-folia aqui na capital começa nesse final de semana, mais de 500 blocos devem cruzar as ruas da cidade durante os dias de festa. A Caroline Meira tem mais detalhes para a gente. São Paulo tem o maior carnaval de rua do país. Serão mais de 500 blocos desfilando pelas vias da capital paulista. A expectativa da prefeitura é receber mais de 15 milhões de pessoas. O primeiro fim de semana de pré-carnaval é o que concentra o maior número de blocos, como Rita Lina, Acadêmicos do Baixo Augusta e o bloco Casa Comigo. A organização será pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, que elaborou um guia de regras para tornar a festa mais segura. A região de Pinheiros conta com os maiores blocos da capital. O subprefeito Leonardo Casal está na expectativa em oferecer a melhor experiência para os foliões. Para esse ano a gente ainda vem com algumas melhorias. Nós estamos recebendo da Secretaria de Subprefeituras o dobro de banheiros químicos. O número de policiais militares por toda a subprefeitura hoje será de 3 mil policiais militares, a subprefeitura dos banheiros. Nós vamos ter também um aumento de número de guardas municipais, 500 guardas municipais, além da tropa normal. Nós vamos ter um aumento de equipes de fiscalização. A boemia da Vila Madalena atrai paulistanos e turistas. O bairro é considerado a zona do samba para os moradores de São Paulo, mas no carnaval a programação deve ser diferente. Em uma área demarcada pela prefeitura, blocos e ambulantes não poderão entrar. O subprefeito Leonardo Casal conta que a proposta é deixar a região livre para a passagem dos foliões curtirem os bares da Vila Madalena. Na Vila Madalena a gente já tem uma área em que ela fica fechada para blocos. Não existe blocos dentro, no miolo da Vila Madalena hoje não existe nenhum desfile de bloco. Nós fechamos em todos os dias do carnaval a Vila Madalena a partir das 14 horas da tarde e só abrimos a Vila Madalena às 10 horas da noite. Tanto para blocos de carnaval quanto para circulação de veículos. Então a Vila Madalena hoje fica inteira só para pedestres, como se fosse uma grande paulista aberta. Cássio Calazans é presidente da Savima, a Sociedade Amigos de Vila Madalena. Ele conta que aos poucos as coisas vão sendo ajustadas para tentar agradar os moradores. Mas a gente tem que achar o equilíbrio sempre, né? Porque as pessoas falam que a Vila Madalena, antes de tudo, antes de qualquer coisa que você possa imaginar, de qualquer nomenclatura que você possa dar, ela é um bairro estritamente residencial. Ali tem muito mais moradores do que a poemia que todos falam. Os blocos de rua reivindicaram algumas alterações, como o horário limite para o término da festa. Atualmente, os desfiles devem encerrar até às 18 horas, enquanto os blocos querem autorização para estender a folia até às 22 horas. A medida não foi autorizada e divide opiniões. Eu diminuiria até porque os blocos têm que sair à noite, né? Por que tem que sair? Pô, sai cedo, sai às 10 da manhã e brinca até às 15. Fechou tudo, sai tudo, limpo, os bares conseguem trabalhar das 15 em diante, né? Você consegue ir lá fazer um happy hour, vai estar tudo normal, todo mundo andando, sem zai, sem nada. Então o bar ganha, o comércio ganha, o morador ganha. O Marcelo Campos faz parte da diretoria do Ocupa Carnaval de Rua São Paulo, um dos coletivos da cidade na zona sul da capital. Ele defende que o encerramento dos blocos poderia ser um pouco mais tarde. Tradicionalmente, as pessoas que vêm curtir esse carnaval são pessoas trabalhadoras. E essas pessoas, o carnaval não é feriado. Então as pessoas não têm como deixar de trabalhar para se divertir. Então a gente entende que com esse carnaval acabando 18 horas é horário comercial. Ou seja, você está cerceando o fulhão de poder se nutrir, se aproveitar de algo que é feito para ele. Na véspera do primeiro fim de semana da programação oficial, mais de 120 desfiles foram cancelados. Inclusive entre os blocos mais tradicionais, que reúnem milhares de foliões. A principal queixa dos organizadores é a falta de verba e de patrocinadores. Uma realidade que o Marcelo Campos, do bloco Galera da Rampa, também conhece. A gente quer fomentar os blocos, até porque, diferente da escola de samba, os blocos não recebem nada. Mas a maioria dos blocos não recebe nada. Tem que se virar. Vai atrás de patrocínio, vai atrás, tira a grana do bolso. Não tem muito o que fazer. Tanto é que o Bloco Galera da Rampa teria dois desfiles esse ano. Infelizmente tivemos que cancelar um. E de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a previsão é de chuva forte no primeiro fim de semana do Carnaval.